Salve, salve galera, sou o Caio Parra, ensultor de paraquedismo aqui da Queda Livre, hoje a gente tá aqui em Goituba, centro nacional de paraquedismo. E a próxima vítima tá ali ó, toda amarradão. E já é Erick, beleza meu brother? Tudo bem? Beleza aí? Tá meio nervoso? E você tá vestido com essa roupa de astronauta, me apresenta. Primeiro pulo de paraquedas né, tem que fazer trabalho. Quem que tá contigo aí nessa aventura hoje? Me apresenta ali Elas. E aí Bruna, beleza? E aí Bruna, beleza? O que é isso? 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 O que é isso?